Com a Andê, aqui no nosso estúdio, gente, é tão importante, não é? A gente enaltecer, valorizar e consumir dessas marcas gaúchas nesse momento, não é, Ana? De todas as áreas, né? Moda, alimentação, tudo, tudo que puder. É, a roda tem que girar, gente, a gente não pode parar, infelizmente, não é? Exatamente. Então, nós estamos aqui com a Ana, da Andê, e viemos trazer uma ideia genial para vocês, não é? A gente sabe, não é, Ana, que esse é um momento onde todo mundo está fazendo as suas doações, não é? Tem pessoas que perderam tudo, que saíram das suas casas só com a roupa do corpo. E claro que a Andê não poderia, como uma empresa gaúcha, não poderia ficar fora dessa corrente solidária, Apesar de a Andê ter perdido, ter tido as suas perdas também. E também fizemos doações. E além de fazerem doações, a gente veio aqui para dar uma sugestão para vocês. A Andê trabalha com básicos, básicos de qualidade. Tem muitas pessoas tendo que refazer o seu guarda-roupa. Então, que tal você ajudar aquela sua amiga, aquela sua conhecida, aquela pessoa próxima, Ou até aquela pessoa desconhecida, que está precisando a refazer o seu guarda-roupa com básicos da Andê? Primeiro, preços super especiais. Além de serem direto de fábrica, eles estão ganhando um desconto adicional, não é, Ana? Isso, é só falar comigo, com a Ana, ou com a Denise, que está tudo certo, não é? E a gente trouxe uma dessas peças para exemplificar para vocês, Porque está fazendo muito frio em Porto Alegre, vai continuar fazendo muito frio. Ana, levanta, vamos mostrar o teu casaco. Esse é um lançamento da Andê, é o carro-chefe da Andê, a gente pode chamar assim, Que é o casaco TED. O casaco TED da Andê tem um grande diferencial, que ele tem o pelinho por dentro também, Ele é forrado de pelinho, então, a pessoa que usa esse casaco, ela não precisa de muito abrigo. Basta o casaco, uma blusinha fina por baixo, que tu está muito aquecida. É quase um cobertor. É, além de ser uma peça leve. Ana, qual é o preço que ele está? Então, o preço dele, original, é R$289,90, mas para quem fizer as doações, A gente está fazendo por R$199,90. Pois então, gente, tu já imaginou aquela pessoa que está tão chateada, Tão triste por não ter um agasalho, não é? Que está acostumada com seus agasalhos, receber um presente desses é muito carinho, né Ana? É, só nos procurar que a gente... É, e cada um tem que fazer a sua parte, a gente não pode esquecer de continuar ajudando, De separar uma hora que seja do dia, porque ninguém pode parar suas atividades para fazer o voluntariado, Porque ele é fundamental, não é? Então, e Andê, é claro que está nessa onda também, além de recomeçar atividades da fábrica com a próxima coleção, É um recomeçar, não é Ana? É um recomeçar. Não esquece do próximo. Então, assim, ó gente, é óbvio que tem quantidades limitadas, não é Ana? Porque é o que vocês têm em estoque. Isso. Com esses preços especiais para doação, né? Então, aproveite, compre para você, ou compre para o seu amigo, ou compre para aquela pessoa desconhecida. Mas ajude, ajude com Andê.